E me diz uma coisa, você conseguiu se ambientar logo lá no Japão? Conseguiu pelo menos aprender o básico se tratando de língua ou não? Sim, hoje eu posso dizer que eu entendo, falar é difícil, mas eu entendo bastante coisa do japonês. Tanto que todos os brasileiros tem um intérprete dentro de campo e a família tem um para ajudar a ir para campo. E dentro de campo, algumas entrevistas, quando já vão conversar comigo, eu já respondo antes. E até ele se surpreende, nossa, ele já entendeu a pergunta, então eu estou entendendo bastante coisa. Não tive dificuldade, porque o japonês é muito receptivo, me recebeu muito bem. Eu acho que a minha adaptação também ajudou a isso. Porque quando você é bem recebido, tanto pelos torcedores, como direção, jogadores, eu acho que a tendência é você ir bem. Só que no primeiro ano, foi 2013, acabei caindo com a equipe. Quando eu cheguei, a equipe já estava na zona de rebaixamento. Infelizmente, não consegui salvar. Mas no ano seguinte, eu permaneci e fomos campeões. Joguei 38 jogos, fiz 20 gols. Como é o nome do clube? Batemos recordes. O nome do clube? Sonam Belmare. Segunda divisão. Eu cheguei na primeira, caí, no ano seguinte, nós subimos, ano passado, né? Nós subimos, fomos campeões, e o time ficou na primeira divisão. Pois é, lá no Japão, o Cerezo está lá, né? Isso. E esse ano, jogamos contra o Cerezo, sobem, na segunda divisão, sobem duas equipes diretas. Aí o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto fazem play-off. Nós ganhamos o primeiro jogo, e o último jogo foi contra o Cerezo Saka. Empatamos em um a um. Como nós éramos o terceiro colocado, tínhamos a vantagem do empate. Então, nós classificamos para a primeira divisão. Com alimentação, algum problema? Zero, nenhuma. É bem tranquilo, tem restaurante brasileiro, tem mercado brasileiro, tem churrascaria. A própria alimentação é muito boa, o japonês come muito bem, é muito saudável. Então, com questão alimentação, não tem problema nenhum. E se tratando de educação, também é um pouquinho diferente, né? É, tem que ter um pouco de paciência para se adaptar. Eu acho muito bom, porque você aprende a ser muito educado. O respeito pelo próximo é muito grande, principalmente pelos mais velhos. É, coisa que aqui no Brasil já não existe mais, né? É, é verdade. Eu vou ser bem sincero que eu me espanto muito, né? Quando eu vou para lá e quando eu chego, já no aeroporto mesmo, eu já vejo uma grande diferença, né? Normalmente o japonês fala baixinho, tem sempre o respeito, sempre o senhor, questão de dar preferência. Até no próprio clube, né? Os mais respeitam sempre, os mais velhos. A palavra san significa senhor. Então, no meu caso, tem muitos jogadores que me chamam já de Wellington San, que é senhor Wellington. Então, eu vejo o respeito que tem pelo próximo. Eles não olham simplesmente o atleta só. Eles têm o respeito. Eles olham o atleta, mas também o lado humano. Então, não tem esse respeito. É isso que eu acho bacana. Eu aprendi bastante. A esperança de nós brasileiros é que um dia nós consigamos ter a educação de um povo como o povo japonês. Mas, infelizmente, os nossos políticos desviam verbas da educação para outras falcatruas que são muito bem conhecidas. Mas, a esperança permanece em todos nós brasileiros. Me diz uma coisa, Wellington. Você volta agora para o Japão novamente ou permanece no Brasil e vai jogar no Brasil? Não, não. Renovei meu contrato. Vou jogar a primeira divisão no Japão. Tenho vontade, sim, de retornar ao futebol brasileiro. Eu acho que hoje eu vivo um momento muito bom na minha carreira. Eu acho que hoje eu estou maduro e preparado. De repente, é coisa que, claro, com 20 anos eu não tinha essa maturidade, essa tranquilidade que eu tenho hoje. Mas eu gostaria de... Volto lá, mas eu gostaria de voltar para o Brasil. Até pela falta de centroavante. Pelo menos, o meu empresário, hoje, o Cristiano Mano, que conversa muito comigo, com muitos clubes que estão precisando de centroavante. É, aqui no futebol brasileiro, a figura do centroavante está começando a desaparecer. Me diz uma coisa, Wellington. Está dando para aguardar um dinheirinho aí, Guri? Olha, hoje eu tenho duas filhas e está dando para aguardar, sim. Hoje eu estou pensando no futuro delas. Eu acho que é muito importante, né? Deixar a vaidade de lado e focar no futuro das minhas filhas. Isso, para mim, hoje é o mais importante. A tua família se adaptou bem ao seguir dos terremotos que tem lá no Japão, ou é? Então, eu tive muita sorte. Porque na primeira cidade, né? Que foi Hiratsuka, que era do clube do Xanam Belmari. Peguei apenas dois terremotos muito leves, tranquilos. Nessa cidade onde eu estou hoje, Fukuoka, está entre as 12 melhores cidades do mundo para se viver. Então, ali não tem terremoto, não tem perigo de tsunami, é uma cidade de praia, muito tranquilo. Então, a adaptação foi boa. O que, no caso, preocupa, né? É a questão lá de Fukushima, né? Que é a usina. Dependendo do terremoto, pode explodir aquela usina. Então, isso assim nos deixa um pouco preocupados. Pois é. Eles lá, os clubes do Japão, são como os clubes brasileiros que pagam religiosamente os seus jogadores, pagam em dia os seus jogadores? Então, o atraso lá é zero. Todo dia 25 recebe. Se o dia 25 caiu em um domingo, na sexta-feira o dinheiro já está na conta. Eu sei porque eu já passei, mas já aconteceu de umas quatro vezes acontecer. Do dia do salário caindo no domingo, na sexta-feira o dinheiro já está na minha conta já. Ah, eu pensei que fosse como no Brasil, porque no Brasil o mês aqui tem seis meses, sete e noventa dias. É uma coisa... É meio delicado falar nesse assunto, porque eu entendo alguns torcedores que às vezes falam que é mercenário, que é isso. Mas eu pago conta, eu tenho que me preocupar com o futuro das minhas filhas, eu pago conta como todo mundo. Então, eu não quero entrar em campo preocupado com a conta que eu tenho que pagar, com alguma coisa. Então, eu quero entrar em campo tranquilo, para fazer o meu melhor. Então, eu acho que isso também ajuda, né? Não, é todos nós que trabalhamos, gostaríamos de receber em dia, porque o jogador de futebol seria diferente. Mas aqui no Brasil, eu vou te contar, nós estamos cada vez pior em matéria de organização. Olha, está faltando todos os clubes, todos eles endividados. Mas vai chegar um momento que a Polícia Federal vai invadir os clubes e as coisas, se Deus quiser, irão melhorar. Melhorar. Eu torço por isso, né? Porque é uma pena você ver o futebol brasileiro em decadência, né? É. Poxa. Os clubes, todos eles quebraram. Uma coisa aqui que ajudou bastante também, é que mesmo depois da Copa do Mundo, eu achei que o brasileiro ia perder um pouco do mercado. Pelo menos no futebol japonês, não. Muitos clubes contam, estão sempre procurando jogadores brasileiros. Então, isso é bom, isso é bom para nós. Me diz uma coisa, Wellington, quais seriam os jogadores japoneses que você apontaria como prováveis estrelas do futebol mundial? Teria? Ah, é uma boa pergunta. Eu acho que a Kakagawa, se não me engano, está no Borussia Dortmund, eu acho que esse é um jogador... Tem um menino que vai estar na Olimpíadas, é um zagueiro, o Endo Wataro. O Endo Wataro. O Endo Wataro, é um excelente jogador, muito bom, não tem uma estatura, não é tão alto, mas tem uma qualidade absurda, eu acho que esse menino futuramente aí vai brilhar muito no Japão. Não no Japão, mas vai ter um nome mundial. É, o ídolo deles agora é o garoto esse que joga no Milan, né? Como é o... Ah, o... Me falhou a memória agora. Honda. Honda, Honda, Honda. Esse é o maior ídolo deles no momento. Hoje, é... Hoje está entre o Honda e o Kagawa. Kagawa, exato. Eu acho que são hoje os dois mais falados, né? O que eu acho bacana, assim, do futebol japonês, é que... Um exemplo, foi um menino vendido para a Suíça. Certo. E ele transmite o campeonato suíço só por causa desse jogador. É, impressionante. É verdade. Me dá notícias, não sei se você teria condições de me dar notícias, de um jogador japonês que passou pelo Roma e passou pelo futebol italiano, que era, na época, grande ídolo deles, eu não sei o que ele hoje está fazendo, Nakata. Tem notícia de Nakata? Nakata? Nakata. Não, esse... Eu não tenho notícia, não. É, esse foi... Foi até, o quê? Uns cinco, seis anos, talvez um pouquinho mais, uns dez anos atrás, foi um dos maiores ídolos do futebol japonês, Nakata. E ele voltou para o Japão e me parece, me parece que ele está ainda trabalhando com futebol, mas não sei exatamente qual é o clube. Me diz uma coisa, dos jogadores brasileiros, do passado e do presente, quais aqueles que desfrutam de maior nome no futebol do Japão, o Wellington? Olha, hoje se fala muito no... Neymar. No Neymar. Hoje se fala muito no Dunga. No Dunga. No Dunga, no... Dunga deixou um grande nome lá também, né? Dunga. O Zico. O Zico, né? É... O próprio Cerezo, né? O próprio Cerezo. E o Dunga, se não me engano, foi no Jubiliuata. Isso. O Zico, acho que no Cachima, né? É, Cachima. O Cerezo, Cerezo. Isso, tá ali em Cerezo. E dos jogadores brasileiros, aquele que hoje desfruta de maior nome é o Neymar, né? Tá, com certeza. Tem dúvida. Tá certo. Tem dúvida. Tá bem. O Elidoro, foi um prazer conversar com um amigo.